Fala pessoal, beleza? Bora ir para mais um vídeo do Brasil no Global. Nesse vídeo aqui, eu queria estar falando um pouquinho aí sobre as novidades da Season 15 Parte 2, né? Para quem não sabe aí o que é Season Parte 2, é a temporada 15, né? Episódio 2. A gente se encontra aqui no Global, né? Na Season 15 Parte 1, né? Então é o Episódio 1 e vai estar tendo uma mudança aí para o Episódio 2. Eu não sei ao certo ainda quando que vai ter, né? As especulações aí que estão rolando é que será aí nesse ano ainda, né? Já está próximo, talvez o dia 10 aí já deixe uma deixa. Estamos bem ansiosos aí para estar acontecendo isso, né? Então espero muito aí que tenha essa mudança de Season, principalmente aí pelo Blade Knight, né? Para quem não sabe aí, o Blade Knight vai ter algumas mudanças aí. Vai ter o Energy BK, né? E o BK aí tradicional, né? O Energy BK seria mais ou menos como um suporte, né? Por exemplo, tipo uma Elfa aí de suporte. Então ele vai dar alguns buffs defensivos e tal. E o BK aí tradicional vai ter uma skill nova aqui muito boa, né? Para quem não assistiu ainda, coloca aí no YouTube, né? Tem bastante vídeos aí falando sobre essa nova skill aí com range aí. Bem maneiro, né? Então são essas expectativas que a gente tem. Espero muito, né? Que já esteja rolando aí. O servidor do Coreia, ele está na parte 16 já, né? Na Season 16 e a gente está na 15 ainda, parte 1. Então tem bastante atualização aí para estar alcançando o Mu Coreia, né? E quando estiver alcançando ele, ele já vai ter provavelmente outras seasons aí na frente, né? O Mu Coreia, geralmente aí, ele sempre é o pioneiro, né? Ele é o principal e tudo que acontece nele vai para o Mu Global. Então sempre vai ser dessa forma, né? Então sem mais delongas, né? Vamos lá falar sobre as novidades da 15 parte 2, caso tenha aí no nosso servidor. Então, pessoal, abri aqui a primeira parte aí no site do Mu Coreia, que é a temporada 15 parte 2 e a primeira etapa aqui, que é o colar com socket excelente. Então o que seria esse colar com socket excelente aí? Vamos dar um resumo aí para vocês. Já como o nome já diz, né? Ele é um colar excelente. Para quem não sabe, o colar é o pendente, né? Que a gente usa. E ele tem as propriedades sockets, né? É um colar com socket excelente e um total de 4 colares de encaixe excelente serão adicionados. Então são esses 4 aqui, né? Esses itens aí que são adicionados. Eles serão para o nível 850. Então o nível mínimo aí para estar usando eles são nível 850, beleza? Ó, o excelente colar de socket tem uma excelente opção como o item de colar no jogo existente. Ele possui um encaixe para ser equipado com uma esfera de sementes adicional, né? O que seria essas sementes adicionais? São as seeds, né? E ele pode ser, ó, até 3 sockets podem ser abertos. Então vai ter uma propriedade excelente, né? Vamos supor aqui que esse, que eu estou passando o mouse, ele seria um pendente aí com dano excelente. E ele tem mais 3 sockets aí para estar colocando propriedades nele, né? Então a gente pode estar colocando seeds, né? E aqui vai estar falando quais as seeds que a gente pode colocar, né? Ó, somente a esfera de sementes do tipo água, vento e terra. Quais são essas seeds aí? São as defensivas. As mesmas que a gente coloca ali no shield, a gente coloca nos sets. Por exemplo, decrease damage, HP max aumentado, né? Health, que dá um pouquinho mais de HP também. Defense. Então são esses tipos defensivos, né? Então, recapitulando aí, a gente vai ter uma propriedade excelente, né? Por exemplo aí, o dano excelente que eu falei para vocês. E vamos supor que a gente coloque no brinco aí, decrease damage, HP e health, né? Que é o padrãozinho aí que o pessoal usa nos itens softens. Então vai ser bem bacana. Imagina você ter mais 295 aí de vida numa seed 10, né? Mais o dano excelente, mais decrease damage. Então vai abrir um leque de possibilidades aí para os itens, né? Vai ficar muito bom aí para estar combinando um set anciente, né? Em vez de estar com set todo socket, a gente pode estar combinando aí um set anciente. O pendente aí dando uma segurada de pontas aí, né? Um decrease damage junto com o shield ali. Então vai ficar bem bacana. A bota aí no char, né? Caso não seja o MG e o Roger Fighter e tal, vai estar utilizando também uma bota socket. Então vai dar bastante por cento aí de decrease damage com HP. Então vai ficar muito bom, né? Bem interessante. Então a primeira parte é mais ou menos isso, né? Aqui está falando todas as opções que a gente tem, ó. Ó, excelente a opção do colar, né? Tem a taxa de dano excelente, 10%, né? Ataque, os padrões que a gente tem no pendente normal, né? Então vai ter um deles aí. As opções de socket, né? A taxa de sucesso de aumentar a defesa, aumentar a escudo, diminuir, tal, tal, tal. E está toda a tabelinha aí. Onde que vai dropar, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Ó, as opções do bônus de socket são geradas por probabilidade de acordo com a combinação de cada atributo, né? Esfera equipadas, esfera sementes remontadas, extraídas, enquanto a opção do bônus é criada. A opção do bônus pode ser destruída, né? Está falando o normal, né? Da seeds. E onde que a gente pode obter? Ó, os colares de encaixe excelentes são deixados cair em alguns campos de caça no jogo, né? Alguns mapas. Até soltar, duas opções excelentes são anexadas. Três sockets deixarão itens abertos. Então, não é só uma, né? Pelo que está falando aqui, pode ser até duas opções excelentes. Então, se for melhor ainda, né? E onde que a gente vai poder pegar esses brincos aí, né? Está dizendo aqui no Mu Coreia. Pode mudar aí no Mu Global, né? As Deep Dungeons, do 1 ao 5, né? Atlans, Abissal e Ícaros, que é o novo mapa aí. Ronhagem, alguma coisa assim, né? Então, Atlans, Ícaros e Calabouço. Os três mapas aí que a gente pode estar dropando eles. Vamos lá, pessoal. Segunda novidade aí do 15.2. Melhoria do jogo, né? Vai mudar aqui, né? No começo está falando para a gente, o nível max do personagem, né? Atualmente, na 15.1, o nível máximo aí é 1.200. E será atualizado aí para o 1.250. Então, esse vai ser o nível max aí. 50 níveis a mais aí para estar upando, beleza? E recompensa do nível da temporada, né? Se você atingir o nível 1.200 antes da próxima temporada, você pode obter uma caixa de recompensa. A caixa de recompensa é paga em um caso Grammary e o período da coleta é até 30 dias. Então, vai para a letra K ali do teclado, né? Vai estar lá no jogo, aperta a letra K e vai ter recompensa lá para quem já é nível max na 15.1. O período de validade da caixa é 14 dias lá no Grammary Case, né? E se você jogar uma caixa de recompensa no chão, você vai pegar o Demon Sword Gaion Karin. Que é esse personagem aqui, né? Que é o Moon, né? O petzinho aí. Ele tem um aumento aí de 20 vezes a habilidade básica por 30 dias após aquisição. Então, é bem roubadinho, né? Só que é um tempo limitado, né? 30 dias aí para estar utilizando ele. Beleza! A novidade maior seria essa aqui, que é a Wii Simples, né? O que é essa Wii Simples? Ela pode ser usada editando a IU e a configuração dos botões do usuário com frequência, né? Como um menu rápido, né? Então, como que vai funcionar? Vai ter esse íconezinho aqui no canto, tá vendo? Tá dando zoom aqui. E o que que ele serve? A gente clicando nele e deixando aberto, vai estar aqui embaixo todas as funções que você mais usa. Por exemplo, você aperta muito a letra C para estar olhando o status do personagem. Então, toda vez que você apertar, vai poder colocar aqui embaixo. Então, com o próprio mouse, a gente vai poder estar clicando em todas as funções, né? Aqui embaixo ele está dando um exemplo, tá vendo? Execute o botão de menu. Então, a gente pode estar clicando aqui e o personagem está indo, provavelmente, abrindo o inventório aqui, né? Então, é muito bom aí para quem faz acesso remoto também. Vai ser muito facilitadora, na verdade, né? Você não vai ter que ficar tendo aquele trabalho todo para estar abrindo. Então, quem acessa remotamente vai ser ótimo. Vai estar o menu aqui, né? Do personagem. Vai ter aí a letra C, caso queira. Ó, tá vendo? Todas as missões. Então, são todas as coisas aqui que a gente pode ter, criar, né? Na verdade, um acesso rápido, né? Tudo que você imaginar. Poxa, eu quero abrir meu shopping, né? Para ver como é que está lá, se vendeu algum item. Aperta aqui no menu rápido e vai diretamente aí para o shopping já de uma vez só, né? Então, vai ser bem interessante aí, principalmente, para a parte aí de acesso remoto. Aqui está ensinando, né? Como é que faz para a gente estar editando, né? Colocando o que a gente quer aí no menu rápido, né? Ou excluindo alguma coisa que não queira estar no menu rápido, etc. Mas é mais ou menos isso aí. Então, é bem interessante. Eu gostei bastante, né? Tomara que no mundo global venha igual aí e não seja pago, né? Por favor, que não seja pago. E bora para a próxima novidade, que é o mapa novo Icarus de Hoindje. Não sei como é que se pronuncia, né? É meio complicado, mas é esse mapa aí. É o novo Icarus, né? Obviamente, ele vai ter entrada ali em Icarus, né? Se a gente acha que ir até o final lá do mapa de Icarus, vai ter um portalzinho, provavelmente, né? E ele está falando aqui quais são os níveis, né? Que a gente pode estar acessando ele. Ele vai gastar os 50.200 para estar entrando, né? E ele precisa do nível de entrada, nível 1.070. Então, no 1.070 aí dá para a gente já estar acessando o mapa novo, né? Pelo M. E o nível de penalidade, né? Quando que a gente vai poder upar aí no mapa novo? Nível 1.100. Então, a penalidade aqui, segundo o site aí no Coreia, 1.100. Fechou, dá para upar lá tranquilamente. Deve ser um mapa bem forte, né? Vamos lá. Aqui está mostrando os níveis dos monstros, nível 490, 495, nível 500 aqui que é o mais forte, né? Então, são esses monstros aí, bem parecidos com o do Icarus normal. Um pouquinho aí a mudança das cores. E acho que é só isso aí nessa parte aqui do mapa novo, né? A questão principal seria aí o nível que a gente entra, né? Que é 1.070 e 1.100 da penalidade. Então, vamos para a próxima etapa aí. Olá, a próxima novidade aí é o brincos de maestria. Eu, sinceramente, não entendi muito bem aqui pelo site, né? Vou ter que estar dando uma olhada realmente quando estiver vindo aqui para o nosso servidor, né? Vou falar aqui bem por cima, né? Como eu não entendi, não tem nem muito o que falar. Que seriam os brincos aí, ó, do nível 800, que é o brinco da direita, e o da esquerda, nível 750, que são brincos da honra, né? E vamos lá, ó. O brinco da honra adicionado, né? Para os brincos de maestria, você pode obter efeitos de estação do ano usando os brincos esquerdo e direito. Não tenho ideia o que seriam essas estações do ano aí. Ao usar o brinco da honra esquerda e o brinco da honra direita juntos, né? O aprimoramento do brinco é até mais 15, e pode ser feito através do NPC de combinação, né? No Chaos Glob. O reforço é necessário, e o tempo de pedra artesanal, né? Que vai estar mostrando aqui embaixo, ó. E, deixa eu ver... O brinco de honra, tem o limite de desgaste, que eu não entendi também qual que é esse limite de desgaste, né? O que isso significa. E não sei se é o nível necessário, né? Porque a tradução fica meio complicada a gente entender, né? Mas provavelmente deve ser o nível que é necessário aí para a gente estar utilizando, que é o 800, e o 750. Aí tem, ó... Segunda obtém o brinco de maestria, né? É uma combinação dos Master Brains, pode ser obtida. Os brincos de maestria, mais 11 é mais 15, né? De atualização, e os itens de materiais de conversão podem ser usados para combinar. Pelo que eu entendi, tem que ter o item, no mínimo, mais 11, né? De mais 11 é mais 15 aí para estar fazendo como se fosse material para estar criando esses brincos novos, né? Eu acho que é isso aí, né? Mais ou menos. Aí com os itens de combinação, né? Junto com o trabalho manual honorário, né? Podem ser comprados na loja Hood. Então esse item aqui, ó... Ele vai ser comprado por Hoods, né? E pode... E precisa ter aí o item de brincos mais 11 e mais 15, né? Para a gente estar fazendo. Eu acho que é isso, né? Como eu falei para vocês, não tenho muita ideia, né? E vamos lá, deixa eu ver... As opções do brinco são concedidas aleatoriamente ao combinar os upgrades. Então vai vir algumas coisas aleatórias aí, né? E os brincos com três opções têm duas ou mais opções ao combinar as atualizações. Se o item do brinco esquerdo for usado como material básico, o terceiro do brinco esquerdo será... Você usar o item dois de brinco. Ah, isso não dá para entender muito. A tradução ainda é meio complicada. Mas deve ser, né? Quanto melhor for os itens de combinação, acho que a maior chance aí de estar vindo mais opções no brinco, né? Pode vir até três opções ali que está falando. E aqui são, né? O resultado, o que pode vir, né? Do brinco aprimorado, né? A taxa aí de sucesso de combinação, o material básico, né? Que a gente precisa. Está toda a tabelinha aí, o item lá por Hood. E as opções aí do brinco de maestria, né? Então, o que vai vir aí de opções, o que pode vir, né? Na verdade, pode vir, ó. Ataque, magia e força principal. 132, 135. Defesa elemental, né? Ataque, magia e foco, né? Elemental, defesa. Enfim. São todas as opções aí. Não vou ficar falando uma por uma, senão vai estender muito o vídeo, né? Mas é mais ou menos isso. Então, será esses novos brincos aí pra gente estar fazendo, né? Já tem imagina aí as blasts sumindo no servidor que o pessoal está tentando fazer esses brincos novos. E o patchzinho aí que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. E o patchzinho aí que eu vou mostrar pra vocês.